Atenção para o toque de 5 segundos Amigos internautas, aqui quem vos fala é Paulo Lauriste, comandante da Ship of the Road Cola Coração Eu vos apresento o Camping Eco-Tiner Maracai, Pernambuco Vamos em frente que atrás vem gente Bom dia, boa tarde Boa noite, a qualquer hora que vocês estejam vendo esse vídeo Hoje eu estou aqui no Camping Eco-Tiner O Camping Eco-Tiner fica aqui em Maracaípe, Pernambuco Do lado da praia de Porto das Galinhas Bom, o Camping é o seguinte O Camping é assim Como se pode dizer Não é aquela coisa que você diga Oh meu Deus, que camping Não, não é uma maravilha de camping Mas dá para o gasto É todo gramado Tem mais ou menos as dimensões de um campo de futebol Certo, e só é mal assim um pouco Não é muito bem dividido Porque há muita coisa na frente E aí quando vai parar os carros, por exemplo Aqui eu tenho uma vaga, ali tem outra, ali tem outra e ali tem mais uma vaga Aqui tem um corredor bem extenso Onde dá para parar dois, três carros Mas há uma certa deficiência de energia Tomadas, não tem pé por perto Existem alguns containers Vocês podem ver aí Mas esses containers estão desativados Eu acho que no passado Eles serviram como uma espécie de Como é meu Deus Local de apartamento Como se fosse um apartamento para a pessoa dormir Agora, o mais triste daqui do camping Foi eu encontrar essa combinha aqui A Dude A Dude Combi Trip Dude Combi Trip Não sei se fazia parte da história Mas essa combosa aqui virou roda quadrada Que triste fim para uma guerreira Que já cruzou tantas rodovias E já passou por tantos campings É uma furgão Eu sei pouco sobre a história dela Às vezes eu fico me perguntando Quem foi os mentores dessa combosa Ela não está muito estragada não, certo? Para uma combosa que está na beira da praia Ela é bem possível de ser recuperada Está aqui aberta Eu acho que dorme alguém aqui Se eu não me engano Deve ser o próprio administrador do camping Eu vi ele saindo daqui ainda há pouco É Mas aí eu me pergunto Que fim Por onde andou É o que fez essa combosa Segundo eu sei Ela está sem motor Virou roda quadrada geral Não sai mais daí Vai morrer aí É o fim da guerreira É o fim da guerreira Mas eu penso o seguinte É Eu penso em dar um fim melhor Para a minha Para a minha colacoração Se eu pudesse Quando eu estivesse já no final Eu Colocaria ela no museu Restauraria ela Mas haja dinheiro para fazer isso E botaria ela no museu Certo? Para contar a minha história Bom Seguindo aqui Como O objetivo aqui é mostrar o camping Certo? É o camping Aqui em Maracaípe Pernambuco Do lado do Porto de Galinha Bom Aqui vocês podem ver Tem uma cozinhazinha É Meio improvisada Certo? Um fogãozinho Geladeira Algumas É O tecido de cozinha Aqui a disposição Uma pia Duas bicas E umas mesas Tem duas mesas aqui Quatro cadeiras Quer dizer Não é grande Coisa Não é espaçoso Tem iluminação A noite Certo? Tem uma iluminação Então Aqui vocês podem ver O camping Eco-tine As Os Os Seja bem-vindo Na Eco-tine Certo? Bom O camping É pé na areia Certo? É pé na areia É visto que É Nós podemos Ir direto Aqui desse corredor Aqui que vocês veem Certo? Lá na frente É a praia Eu vou mostrar A vocês a praia Bom Como eu disse Como eu disse A vocês Como eu ia dizendo Aqui está a cola coração Eu estou localizado aqui Bem próximo A uns 5 6 metros Da cozinha Certo? A entrada A entrada do camping É pela lateral Certo? E aí você entra Como todo camping Aqui tem os containers Certo? Esses containers Já estão desativados Seria Uma espécie De moradia Estão desativados Estão desativados Estão desativados Estão desativados Estão desativados Aquele ali Que é do Do Rafael Aqui o Rafael Aí ó Trabalhando aí Para Dando manutenção No camping Certo? Então esse container Aqui é do Rafael E os cachorrinhos Também São do Rafael Aqui tem uma área É só um local Assim Como se fosse Um jardim Certo? E Ainda tem Um desses Locais Ainda é Ainda está sendo usado É esse aqui É Está bem conservado Os outros dois Não Certo? Não está muito Bem conservado Aqui tem Uma Daquelas fitas Slash Slash Aquelas fitas Que você Fica pulando Andando em cima Eu não Entendo muito bem Disso não O nome Até difícil Dizer Bom Então tem Esse corredor Aqui A gente anda Aqui através Desse corredor Certo? E estamos chegando Na praia Certo? Quer dizer É bem Cumprido O camping Eu disse Que tinha A extensão De um campo De futebol Quase Mas ele é assim Um meio irregular É como um grande Retângulo Certo? Com Algumas coisas Aqui Segurança É tranquilo Você vê aqui Estamos aqui Na frente Do camping Tem aqui Um carro de polícia Parado Aqui Como eu disse Essa entrada Aqui Não é uma entrada Pra veículo A entrada Pra veículo É na rua E quem chega Entra a direita E a rua Vai pra Esquerda Certo? Lá no final Da rua Essa ruazinha Aqui Ó Nessa rua Que você entra Aí O mazão Aí De Maracaíbe Lá naquela Ponta Lá na ponta Onde vocês Estão vendo É Portigalinhas Certo? Lá Uma hora Dessa Tá bombando Toda essa ponta Aí Que vocês Estão vendo Lá no final No fundo Do vídeo É Portigalinhas Bom Essa é a rua Qual No final Dessa rua Tem um portão Lateral Que dá a entrada Por É Ecotain Ecotain Camp Ecotain Camp E pra esse lado Aqui Ó Masão Nessa parte Aqui do mar Não se tem Aquela Barreira de corais Ela é Ela permite Que o mar Chegue aqui Com bastante onda Mas hoje Tá maré Cia E tudo Toda orla Deve estar Com ondas Mas quando A maré Tá vazante A barreira De corais De recirpe Impede Que Haja ondas Certo Eu tô aqui Filmando Estou evitando Estou evitando filmar O carro de polícia Porque é um carro É Oficial Sem a devida permissão Não se deve filmar Certo É o que eu tô fazendo Bom Espaço Aqui ó Aqui do lado Do camping Terreno Puta terreno Muito grande Com a errada Aqui Saída de veículo É Quer dizer Não sei o que Qual é o uso Desse Desse Grande terreno Mas tem Uma escada Lá adiante Certo O lugar é muito bonito Muito Muito cheio De foqueiro É um lugar Para ativismo Certo E como eu disse Maracaíbe É do lado De Porto de Galinha Certo Às vezes Eu acredito Que seja até Mais Melhor Vim É Mais Melhor Não Melhor Vim pra cá Do que É Ir pra Porto de Galinha Porque aqui Eu acho Que os preços É mais Em conta Principal hospedagem Né Termo de hospedagem E depois É Até andando Você chega lá No Porto de Galinha Depois eu vou lá Dar um Dar um rolé Aqui é a frente Do camping Né Você vê a frente Do camping É Viu Até que Está bem cuidado O camping Apenas Deficiente Em algumas coisas Como Melhorar a cozinha Certo Tem banheiro Também Vou mostrar Os banheiros O banheiro Fica No meio De um local Assim Aqui é a fita Que eu falei Que tem Eu já pronunciei Uma vez O nome Mas está baixo Não está Muito Muito confiável De andar Não Mas já Atacou Aqui A parte Que faz A tensão Da fita Eu não confio Nessa fita Bom Vamos em frente A deficiência Do camping Também É sinal de wifi Sinal de wifi Aqui É Em determinados pontos Pega muito bem Em outros Não Pega muito ruim Geralmente Onde está A maioria Dos carros Onde vai ficar A maioria Dos carros O sinal Não pega bem Quer dizer O sinal Pega bem Aqui onde Eu estou Nos fundos Da casa Do Administrador Certo Parece que O roteador Fica Muito distante Certo De onde Ficam os carros Aqui Parece Uma moita E aqui Tem Bastante Pé de maracujá Aqui Tem Um ventulho Umas obras É Os fundos Do Do camping Antes É Na parte Da praia Certo Você vê Aqui é como Se fosse Uma caverna Bastante Sombriada Certo Piso de pedrinha De brita E aqui Nós entramos Nesse Biquinho Certo E aqui Está O O banheiro Certo O banheiro É limpo É bem Aceado Quer dizer O vaso É bem limpo Certo Chuveiro Água fria Aqui Não há necessidade De água quente Porque Como eu disse O tempo aqui É É muito Quente E aí Está sempre quente Então Banho de água fria É legal Tem outra Porta Aqui Quando você É porta É porta Tem uma dobradiça Aqui Mas está Aberta Não Seria Outros banheiros Certo Outros banheiros Que tem aqui do lado Mas são muito improvisados Feitos de madeira Coberto com palha Esse sim Esse sim Que é o banheiro Mais É mais usado E também Que É mais confortável Mais limpo Mais aceado Bom Aqui tem umas bikes Em vários lugares Eu vi umas bikes Assim se deteriorando Se gastando Certo Uma decoração Que Negozou Mas aqui na praia Destrói tudo Tem iluminação Certo Fica sempre acesa Aqui a noite Também é bem iluminado Certo O mato Está avançando Aqui Nesse galho Aqui Está avançando Na direção Do Da entrada Certo É hoje É Até ontem Até ontem Eu estava aqui Com eu E o Parceiro Que eu conheci Lá em Porto Seguro E a gente Andou Viajou junto Com o trecho Depois ele foi embora Depois voltou E andamos Outro trecho Também Passamos Por outros trechos Outros campings E hoje ele foi embora Quer dizer Eu agora estou Sozinho Como sempre Na maior parte Do trecho Da minha viagem Sempre foi assim Bom Pessoal Isso é tudo Do Camping Eco Time Eco Time Aqui em Maracaíbe De Pernambuco Próximo De Porto de Galinha O lugar é agradável É bom E com jeitinho A gente se vira E as deficiências Compensam Certo A gente vai Se virando Certo E é ruim Para quem trabalha Com internet Assim Fica muito difícil Certo Mas eu As vezes eu vou lá Para perto Da casa Do administrador E lá eu pego Algumas coisas Ou lá eu carrego Algumas coisas E assim vai A tristeza daqui É a Do de Kombi Trip Certo E virou roda quadrada E ficou por aqui E vai ficar por aqui E vai se acabar E o mar já está Destruindo ela todinha Mas deve ter sido Uma guerreira Era de São Paulo Serra Negra Tchau 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 Tchau